Vamos fazer parte da federação agora, por enquanto. Unidade de cristais sintéticos. O projeto de construção concluído. Tomou, mas até ele vir pra cá já era, né? Nossa, 8100. Cinco cruzadores, né? Também, né? Vamos desembarcar o exército, vamos ver. Começando a iniciativa de incursão planetária. Fase de colonização inicial. Começando. Complexo de pesquisa avançado. Tá difícil aqui, hein, ó. Mas a gente vai ganhar, porque temos muito mais tropas. Só por isso. E aí, reimagine. Beleza, mano? O projeto de construção concluído. A iniciativa de incursão planetária é sucessiva. Tem planeta aqui? Tem. Ah, tá travando demais o que, entendeu? O Sibere, o que que tá travando? A live? E aí, Devon? Beleza? Galera, tem mais alguém que tá com a live travando? Galera, tem mais alguém que tá com a live travando? O projeto de construção concluído. Opa, florestas migratórias. Desembarca. Vamos tomar mais esse planeta aqui. Ok, depois vem pra cá. E aqui. E você? Perfeito. Bate lá. Almirante ganha característica. A gente não tomou o planeta? Que porra foi essa? Ah, não. Tomamos, sim. A gente precisa de todos os outros planetas lá em cima. Ponto, pegamos. Pontos do cruzadores, pontos dos destróiores, mísseis antimatéria. Valeu, Sibéria, pelo foguetão. E aí, vamos ver. Eita, morreu um cientista. Estabilidades, capital. Perfeito. Estabilidade baixa por quê? Tem muito desemprego aqui, né? Pronto. É, cara, a gente não vai tomar, não. Esse negócio aqui tá complicado, hein? Ok, mais uma. Aí, ó, capacidade naval mais 30. Caraca, mano. Vamos desbloquear isso aqui. Olha o pessoal galáctico, né, mano? Os malu tão foda. Bom, os caras deram 5 sistemas pra gente e esses daqui ficaram ok. Hum, voltei. Hum, voltei. Bom, já que esses caras aqui deram problema... Então vamos pegar eles pra bater aqui. Olha que aqui acabou, né? Hum, interestelar, circura, consórcio... Os caras tão... Não tem problema. Tá. Ok, vamos vir aqui no Acre. E aí... Research concluded. Hum, complexo de pesquisa... Complexo de pesquisa avançado, escudo gerador planetário, técnico... Uma declaração de pesquisa avançada... Hum, tá faltando minério. E aí, Andrew? Valeu, mano. Seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Giovanni Shecker. Seja bem-vindo. Mitinho, seja bem-vindo. Vocês que estão assistindo a gente no YouTube, galera. Não esquece. Vai, acessa aí. Streamcraft.com.br user.brizão. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra Streamcraft. Eu sou patrocinado pela Streamcraft, pessoal. Então quando você vem pra Streamcraft, você ajuda o canal do Rizão a pagar a conta de luz, né, mano? Então chega mais, galera. O Acre vai dominar o mundo, Bububrasil. Isso aí, mano. Ixi, Maria. Tarefa anti-alienígena. Quem também tá nas nossas lives aí, vambora pra cá aqui. Pausa. Trabalhadores de Androids. Habitat. 52 mil de crédito. Vamos comprar comida. Pronto. Acreprime. Tá outro complexo aqui. Aqui a gente tem que botar uma residência de luxo. Apesar que... É, não. A gente não tem condições de liberar distritos, né? Então... Residência de luxo. Aqui. Beleza. Lucca Skate. Seja bem-vindo. E aí, galera. Vocês que acabaram de chegar na live do canal do Rizão. Não se esqueçam. A cada 14... A cada... A cada 30 mil likes, vocês ganham o ingresso pra que você possa participar da votação do canal do Rizão, tá? Votação, não. Sorteio do canal do Rizão. Caraca. Que viagem, né, mano? Perfeito. Nossa, menos 100 de comida, cara. Opa! Felicidade dos Pops. Beleza. Bota aí. Complexo burocrático. Amazônia. New Caldari. Faltando moradia. Construção. Projeto concluído. Tem que esperar. Bom, atualiza aí. E aí, reimagine... Galera, eu só não trouxe Hearts of Iron hoje porque saiu uma atualização. E essa atualização... Deixou todos os mods... Sem poder usar. Construiu aprimoramento nas aves. Manutenção das naves. A gente não tá precisando relativamente de grana, então vamos liberar isso aqui. Engenharia da crosta profunda. Declara lei marcial nesse planeta. São dois, né? O problema aqui é minério, né, que tá faltando. 130 de comida. Minério de mineradores, 20%. Porque ele está deixando. Nossa, outra aí. Projeto de construção concluído. Passando. É o carro da área. indústria civil protocolo a presença criando significa detectada em T-Rex perfeito é, ó, o Império do Acre, gente, o que eu vou fazer, né, esses caras aqui na região esse aqui e esses caras aqui eu vou esse aqui, ó eu, deixa eu ver se eu consigo pacificadores fanáticos, né, então não tem o que fazer um botão de pesquisa os caras xingando a gente, né, mas tem que chegar pro cara e falar assim, ô vacilão tá de sacanagem, hein construction project concluded beleza pessoal, quando der 11h30, me avisem aí que a gente vai trocar de game, hein mano, você tá maluco, você fica me xingando, me insultando você é um bosta, cara, olha isso aqui, ó quem é você? tylinhos, não sei o que você é outro bosta os caras tudo uns bosta e aí, lua vieira será, cara, lei marcial aqui e aí e aí e aí e aí e aí research concluded e aí se a dia research concluded construction project concluded Projeto de construção concluído. Projeto de construção concluído. Projeto de construção concluído. Projeto de construção concluído. Estelares, mais complexo que o Estelares, cara. Puta, não conheço não, hein? Projeto de construção concluído. 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 É, uma fleet de 8 mil Vou, vou trocar de jogo Vou trocar de jogo Eu acho que eu vou botar Total War Achou? Não tenho certeza Pronto Prima Bostina Hum Hum Humano Company, Mega Corporação Onde você fica? No O só Aqui em cima Research concluded Salve, Control Salve Reimagine Salve pra você também, mano O que você está fazendo? Salve para você também, mano Eu vou trocar de jogo Você está fazendo? Eu vou trocar de jogo Quem você está fazendo? Você está fazendo? Eu vou trocar de jogo Pesquisa... Ok. Pronto. Só vai tomando tudo. É, exatamente isso. Estamos tomando tudo mesmo. Literalmente tomando tudo. Ahn... Rebaixar, que eu não quero essa base aqui. Aqui também. Rebaixar. Eu não quero essa base aqui. Tenho que baixar os números aqui em cima. Ahn... Cipolan. Deixa eu ver como é que tá aqui. Defesas. Ok. Pronto. Perfeito. Pronto. 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 Proidente. Pronto. Pronto. Tô dando uma olhada aqui nos planetas, né? Esse Nil Caldari aqui poderia, já é um planeta que poderia ser comida também. Construção concluída. Tô dando uma olhada aqui. 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 Tô dando uma olhada aqui.